Então segura que a mão dá boa, vem pra tá comigo, hein? Sim, pai! Cuide, comenta e compartilha! Esse é lindo, por favor Quero te amar como a primeira vez No tempo em que eu era seu Só você e eu E nos olhos o espelho da paixão Não vai como vou viver assim Distante de você, o que vai ser de mim? Não posso te perder Jamais vou te esquecer Triste que é sonho Me acorde, por favor Eu só quero seu amor O meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar Aceitar o fim Olha Você precisa acreditar Da força do amor E o seu coração Necessita ver O porquê de nós Eu e você Você e eu E ninguém mais Eu só quero seu amor No meu coração No meu amor É mais que uma paixão É mais que uma paixão Eu e eu E você